Olá meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui pro canal aqui, olha, adivinha aqui as delícias Olha só meus amores, eu vou fazer uma torta de sardinha, porque tem uma pessoa aqui muito especial que falou assim Eu quero uma torta de sardinha, tá bom? Então eu vou fazer gente, essa torta de sardinha, né? Então pra massa meus amores, eu vou estar usando aqui ó, duas xícaras de farinha, você pode usar qualquer marca aí Da sua preferência, uma xícara e meia de leite, né? Que essa xícara meia é aquela gigante Aqui tem uma xícara e meia, três ovos, tá? E isso aqui vai ser pra massa, gente E vou estar usando também aqui ó, requeijão pra massa, tá? E vou estar usando também o óleo Uma xícara, só que eu nunca coloco ela cheia, tá? Sempre eu faço assim E pro recheio meus amores, também não pode faltar o nosso fermento Fermento E sal E sal, tá? É isso mesmo ali Uma colherzinha de sal, né? Uma colherzinha de sal Então isso aqui é pra massa, certo? Recheio Eu vou estar usando aqui ó, presunto Mussarela Vou estar usando aqui ó, duas latinhas de sardinha Eu já dei uma desfiadinha nela aqui Aqui tá as latinhas ó, você pode usar da sua preferência, sua marca, o que vocês quiserem usar Aqui eu tenho meia cebola, ó, em rodelas fininhas e tenho um tomate grandão, gente Que é enorme, tá? E outra coisa também, temperinho a gosto, tá? Se vocês quiserem pôr um temperinho, vocês podem pôr, tá bom? Temperinho que vocês quiserem pôr, vocês podem pôr E o temperinho que vocês põem na massa, tá bom? Então isso vai ser o que eu vou usar Então agora eu vou colocar aqui ó No liquidificador No liquidificador aqui pra gente bater, gente O óleo Sim Os três ovos com clara, gema e tudo Esse é um bolo muito fácil, gente Rapidinho fazer Ah gente, é isso aí, bolo não, torta É porque também eu vou fazer um bolo, meus amores, tá? Sim Vou fazer um bolo também O pessoal tá me cobrando um bolo de banana, então eu vou fazer Ó aqui ó Como você sabe que eu tô de dieta, então eu não tô mais cozinhando Pra falar a verdade, tá fazendo essas guloseimas, né, Lidia? Sim Mas o pessoal aqui tá tudo com saudade das minhas tortas Do meus bolos Então eu tô pedindo, então hoje eu vou fazer, certo? Certo Aí aqui ó Coloquei o óleo, o leite E o ovo E o ovo, certo? Sim E agora o que eu faço? Vou colocar aqui ó O requeijão E vou tá colocando uma colher bem generosa Se vocês fizerem com requeijão, sua massa Gente, vocês vão ver que delícia que é Tá? Vocês podem tá colocando também queijo ralado Sim Eu não como eu tô sem o queijo ralado Coloco o requeijão Eu coloco o requeijão, certo? E é isso aqui Então eu vou fazer o que? Eu vou bater aqui, né? Vou bater pra depois eu Acrescentar aqui a Farinha de trigo Tá bom? Agora eu vou acrescentar A farinha, certo? Certo A farinha eu vou acrescentando aos poucos E vou batendo, né? E é isso aí, gente Não tem segredo, né? E essa é uma massa, gente Maravilhosa Faça aí com o requeijão Com dois ingredientes que eu passei Vocês vão ver que massa maravilhosa que fica Muito saborosa mesmo Tá bom? Aqui ó Minha massa batidinha Ó que linda Que massa linda, gente Aqui a forma já tá untada Meu forno também tá ali a 200 e... Eita 180 graus 180 graus Olha só Agora você vem aqui com essa gostosura de massa Tá? Você coloca uma quantidade generosa aí, ó Pra ela não ficar muito fina, né? Sim A gente não quer essa massa fina E agora o que eu vou fazer aqui, meus amores Eu vou acrescentar aqui A sardinha Tá? Eu vou acrescentando aqui a sardinha Faça aí, meus amores Porque fica de subir nas paredes Tão saborosa E ainda, gente A família vai se acabar As criançadas Vai, ó Amar Porque fica divina Né, Aline? Sim Fica muito bom Faz muito tempo, gente Que eu não faço Essa torta Aí hoje tem uma pessoa aqui especial, gente Que falou assim Lucinha Eu preciso comer sua torta de... De sardinha Então a Lucinha, né? Que não faz, né? Então eu vou fazer aqui, gente Essa torta Ó Que gostosura E se você não quiser pôr tomate, cebola Não precisa, gente Do jeito que tá aqui, ó Você só coloca O mussarelo aqui Né, Aline? Sim E já era, gente Ou você... Do jeito que tá aqui também Só põe só o tomatinho E também já pode ir pro forno Que fica, ó Divino, tá? Fica muito saboroso Mas o pessoal aqui gosta sim Então Agora a Lucinha vai pôr o quê? Aqui, ó Presunto Eu também não vou exagerar Com um monte de... Presunto Do presunto não, gente Presunto bem fininho, né? É, olha essa finurinha disso aqui Não gosto Presunto grosso Eu vou colocar só duas fatias Sério? Só E as bordinhas? Vai ficar sem, será? Então, Aline Porque eu acho que não... Ó, esse ladinho aqui E o outro vai ficar sem Tem certeza que você tem Que põe mais? Sim Você pode cortar, entendeu? E só preenche aquela parte Que tá sem Eu já ia finalizar aqui Só com duas Ela não gosta muito de presunto Eu não gosto muito de presunto, gente Mas é aquela coisa, né? Quem manda aqui Quem é que manda? Você Quem é que manda são A pessoa que vai comer, né? Olha só Então só isso aqui Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar o tomate Sim Tá? Pode colocar um orégano também Aham Né? Aí eu vou colocar aqui, gente Ó, tomatinho Eu gosto que o tomatinho Deixa bem a massa molhadinha, né? Molhadinha Ela fica úmida, gente Isso Fica uma delícia E fica um sabor muito saboroso Bem gostoso mesmo Deixa eu pegar uns rodas ali Maior Eu corto bem fininha, ó Sim Que eu gosto tudo bem fininho Né? E não tem segredo Mas eu gostaria muito que vocês fizessem aí E depois vocês deixassem no comentário, né, Aline? Sim Porque vocês vão se apaixonar Porque é boa demais Essa massa, ela é uma massa leve Não é pesada Massa rápido, né? Nossa, muito rápido, gente Não é aquela massa que fica lá Uma hora no forno, não Gente, eu vou colocar todos os tomates aqui Porque o povo gosta de tomate E quando você faz uma massa, meus amores Com o tomate, gente A massa Ela fica um gosto tão saboroso Sim, fica muito bom Não é, Aline? Uhum Fica um gosto divino, gente Muito saboroso mesmo Então, ó Do jeito que tá aqui Se você quiser jogar aqui, ó Um temperinho da sua preferência Você pode pôr Você pode tá colocando orégano aqui em cima também Sim No meu caso, eu não vou colocar Mas vocês podem Fazer do jeitinho que vocês gostam, né? Aí agora Eu faço o que, meus amores? Cebola Porque o pessoal aqui também ama cebola, né, Aline? Sim Eu corto as fatias fininhas, gente Sempre que vocês for cortar assim, meus amores Façam mais fininho que vocês puderem Quer dar um toque, né? Um toque Isso E é outra coisa, né? Quando você corta tudo fininho Se eu cortar e não sair fininho Eu já dispenso, ó Já não coloco Não coloco Uhum Que nem aqui Ficou grossinho, ó Aí eu já vou usar pra fazer outra coisa Já vou colocar aqui Aí agora o que eu vou fazer aqui Vai o queijo Vamos de muçarela O queijinho também, meus amores A marca que vocês Quiser colocar, minha linda Fica a preferência de vocês Tá bom? Eu vou colocar esse aqui Eu também tenho outro queijo ali Eu gosto mais desse aqui, muçarela Acho que o queijo prata Que é o mais escurinho Acho que o gosto dele vai ficar muito forte Fica forte Acho que ele é mais forte Mas eu tenho ali o queijo Olha só Prontinho Eita, meus amores Que gostoso, hein? Não é fácil, gente, de fazer? Sim É fácil demais Sem segredo Falando pra vocês também, tá? Eu coloquei o sal, tá? Na massa Acabei não mostrando Fermento também Coloquei É uma colher de sal E uma colher de fermento É, colherzinha de De sal, gente Eu coloquei aquela de De sobremesa De sobremesa, é Já tá bom de queijo mulher Tá bom? Já Olha, gente Olha a gostosura aí Agora a Lucinha vem com o restinho da massa Pra finalizar E primeiro, gente Vou pegar minha Espátula Minha espátula Eita Essa aqui é divina Olha só Ó Só pôr assim no meio Que ela vai embora Eita, gente Que gostosura, hein? Fala sério Que torta divina essa Muito, muito bom Eu só tô com medo de uma coisa De transbordar? De transbordar Espero que não aconteça isso Acho que não Papai no céu tá na frente aqui, né? Sim Eu já coloquei nessa, gente Porque ela é alta, né? Ela é bem alta essa forma Mas se Deus quiser Vai dar tudo certo Não vai transbordar Sim Porque quando transborda A gente perdeu a torta, né? É Perdeu, não adianta Não é mais a mesma coisa, não Quando Sim Transborda E aqui, meus amores Prontinho A Lucinha agora vai levar Toda essa gostosura pro forno Daqui a 40 minutos No meu forno, tá? 180 graus, né? A 180 graus, meus amores Daqui a 40 minutos Toda essa gostosura Vai tá pronta E eu vou voltar, ó Pra gente degustar junto, tá bom? E até daqui a pouco Acho que já tá bom Olha Bem douradinha Olha que linda Olha, meus amores Aqui o resultado Da minha torta Aqui de sardinha Olha a gostosura, gente Pensa na fofura Acabou de sair do forno Pensa que lindo aí, ó Daqui a pouco eu volto Desenformando, né, linda? Sim Pra vocês verem o sabor, gente E é isso aí Olha, meus amores Acabou de sair do forno O bolinho aqui de banana Pensa na gostosura Olha Quentinho, quentinho Consegui desenformar E é isso aí Voltei, meus amores Olha só Com o bolinho prontinho Esse bolo, meus amores É um bolo de banana Tá bom Então vocês sabem Como eu vou montar aqui, né E ele falou assim Lucinha Eu quero comer Seu bolo de banana Porque sempre que ele vem aqui Meus amores Ele come esse bolo Ele gosta muito Então eu fiz Esse bolo Pro meu irmão Né, isso Pro lourinho, gente Vou cortar aqui Pra vocês verem Ele tá quente, né É bom você deixar Ele esfriar Totalmente Tá Pra vocês cortar, gente Porque fica bem melhor Tá Olha só a gostosura Que fica esse bolo Olha só, gente Olha a textura desse bolo Ó Olha Bem fofinho Bem fofinho, gente E saboroso E olha o vulcão aqui, ó Pensa na gostosura que é Então faça aí na casa de vocês Que a família agradece Eu vou separar aqui Porque a Lucinha não pode comer Não pode provar A Lucinha tá De dieta Tá, gente Olha só Então faça aí na casa de vocês Ó Que é maravilhoso, meus amores E você não mostrou Fazendo passo a passo Porque já tem receita, né Isso Olha, a Aline Por isso que eu gosto De gravar com a Aline Gente, é isso aí O que acontece Esse bolo Passo a passo dele Já tá lá no canal Tá bom O que a Lucinha vai fazer Eu vou pegar o link Desse bolo E vou pôr na descrição Desse vídeo, tá bom Sim E vocês vão lá Dar uma olhadinha, tá Pra vocês fazerem Esse bolo Porque ele é maravilhoso, gente Delicioso E agora vamos de torta, gente Essa torta aqui A Lucinha fez especial Adivinha pra quem? Pra quem? Pra quem? Pra dona Aline Sim E ela falou Mãe, mãe Eu quero, eu quero Eu quero Sua torta de sardinha Que ela ama, gente É apaixonada Então vocês estão vendo aqui, ó Vocês viram na hora Que eu tirei do forno, né Que tá com aquela lindeza Aquela gostosura Depois que ela esfria, gente Ela murcha Ela dá essa murchadinha Mais normal Pensa na gostosura E a Lucinha vai aqui, ó Cortar aqui um pedacinho Tá, vou cortar um pedacinho grande, né Aline? Eu quero um pedaço generoso É, Aline, ela é gulosa, gente Ela gosta de pedaço grande Então a Lucinha vai aqui, ó Tirar aqui um pedação Tá E ela tá bem grossa, gente Eu vou precisar de uma Ajudinha aqui De uma Outra espada Deixa eu pegar aqui Porque Essa torta Ela ficou bem grossa Tá Ela ficou bem grossa Bem grossa mesmo Então, ó Eita, gente Que delícia Deixa eu ver se eu consigo tirar Aqui direitinho Pra vocês verem Hum, já tô vendo Tomate Ai, gente É boa demais Ai, gente Eu não vou conseguir tirar ela Perfeita pra vocês Hum Olha como ela fica Bem molhadinha Bem recheada Que eu amo Bem recheadinha Olha essa massa Fofinha Ó Vou abrir aqui pra vocês verem Olha como ela fica, ó Pensa na massa gostosa, gente Olha, bem molhadinha Do jeitinho que a Aline gosta, né A Aline gosta dela assim Molhadinha, né Aline? Sim Vou tirar aqui Esse outro pedacinho aqui Ah, gente É maravilhosa Esse pedacinho eu vou comer Olha só, meus amores Olha a textura dessa massa Olha só aqui É maravilhosa E aí, Laurinho Como é que tá o bolo? Vou rolar no prato Aê, Lúcio Tá uma delícia, hein? Tá bom? E aí, galera Tá uma delícia aqui Esse bolo de banana Olha, meus amores Olha, meus amores Ele pediu pra me fazer Porque esse é o bolo preferido, né, Lúcio? Ah, demais Gosto muito Banana, gente Aí, ó Delícia Delícia aí, ó É isso aí, mano Um pedacinho? Ô, gente Eu não tô podendo comer Tô, não Come um pedacinho, né? De banana Pode? Pode, gente Vou catar aqui, ó Um pedacinho aqui Mas só um pedacinho mesmo Aqui, ó Porque eu tô na dieta Cê era um tolinho? Tá Só pra degustar, né? Hum, hum Nossa Mas é bom Deixa tudo pra mim Hum, hum Muito bom? Bom, tá, Lúcio? Bom, delícia Nossa Fresquinho Muito bom Tá de parabéns É, gente Toda vez que ele vem aqui Ele fala Eu sei que quero bolo de banana Aí a Lucinha vai fazer Bolo de banana pro maninho, né? Hum, hum E é isso aí E então, Lúcio Se gostou do bolo, ó Deixa o seu Deixa o seu like Isso Isso mesmo Se inscreve no canal, né, Lúcio? Se inscreve no canal Compartilha Compartilha com os amigos Familiares Isso Olha aqui, Lúcio Mais outro Come aí Mostra aí pros amores aí Que tá tudo bom Tá ou não tá? Pra comer eu como Eu gosto muito de bolo E esse de banana aqui Tá uma delícia Tá uma delícia É isso aí, meus amores Então, ó Tchau Tchau, tchau, né, Lourinho? Tchau, tchau E até o próximo Até o próximo Deus quiser Tchau, tchau, tchau